Música Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Uma coisa sobre esse canal, quando eu não começar com essa parede aqui Com a parede não, com essa porta de guarda roupa Quer dizer que não tem vídeo, tem vídeo, eu tô aqui Mas eu não fiz um vídeo daquele sentado falando sobre um assunto E isso é quando eu vou fazer um vídeo diferente ou quando eu tô sem ideia pra vídeo Dessa vez não é porque eu tô sem ideia não É porque aconteceu isso Oi pipoca E depois isso Ai que fofo Você tem muita boniteza, você tem pelo Oi também, você não tem o medo Você eu conheço cara, você também é bonitinho Ele é mais bonito que você Mas você também não vai te jogar fora Você não, você é mais lindinho Tá bom, eu faço carinho em você também E no fim isso Tô apaixonada, completamente apaixonada Por aquele gato Menino do céu, que gato fofo Gato pelsa Te amo Foge de mim não Vamos casar Eu te prometo fazer feliz Eu prometo fazer você muito feliz Não me quer Daí eu ia gravar vídeo Só que eu tava lá Distraída com o catezinho fofo Com o catezinho piludo Daí eu não gravei Ana, você esqueceu da gente? Esqueceu a palavra muito forte Eu me distraí Por algumas horas Desse negócio de gravar vídeo Eu ia fazer um vídeo De tutorial de maquiagem Sem ter maquiagem Porque assim A única coisa que eu tenho É um rímel É batom E é um lápis E uma base também Uma base que não dava a minha cor Da minha pele Porque eu sou um pouco morena E a base é pra gente branca Então eu ia fazer um vídeo De como você fazer uma maquiagem Só com isso Mas eu não sei fazer Era zoando, sabe? Mas aí eu não fiz Porque eu tava distraída com os gatinhos E vocês nem devem me julgar, gente Era um gatinho muito fofo Mas aquele esquema Eu não vou deixar vocês Sem vídeo na semana Eu não... Eu não vou deixar vocês Se acostumar a viver sem mim Não tem vida sem a Ana A Ana toda semana Tem vídeo da Ana De ser assistida A Ana Nossa, eu não é obrigado a assistir Mas eu fico muito feliz Quando você vem aqui Então eu vou fazer vídeo Assim mesmo Ó, no último vídeo Eu tava com o cabelo liso Agora eu tô com o cabelo enrolado Muita gente disse Que prefere eu Com o cabelo enrolado Eu vou ser sincera Eu gosto mais do cabelo liso Mas não porque é liso Mas sim porque é muito mais fácil de pentear Esses dias eu gravei um vídeo E falei que fazia um tempo Que eu não penteava o cabelo Mas por que eu não penteava o cabelo? Porque tem muito trabalho Pra pentear o cabelo enrolado O pente não entra Dói É difícil Daí você tem que tomar banho Lavar o cabelo Passar creme Pra daí pentear o cabelo Mas eu não vou fazer progressiva não Porque uma menina nos comentários Disse uma coisa muito inteligente Que eu nunca tinha pensado Por que que você vai ficar com o cabelo Só se você pode ter os dois? Com o cabelo enrolado Eu posso alisar a hora que eu quiser Agora se eu aliso o cabelo Definitivamente com progressiva Quando eu quiser ficar com o cabelo enrolado Eu não posso Você que me disse isso Muito inteligente Nunca tinha pensado nisso Tem razão Não vou alisar o cabelo But Quando eu enjoar da minha cara Eu vou lá E aliso Problema resolvido Não é? Desculpinha por não ter feito o vídeo Semana que vem voltaremos Com a nossa programação normal Se tudo der certo Se não aparecer outro gatinho fofo Pra me distrair Gente Bonitinho esse gato, né? Mas é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau Eu não gosto de cachorro Mas eu trato bem Sai, agora sai Trato bem Brincadeira Brincadeira